Eu acho que se você joga Roblox, há um tempinho você sabe que existem jogos bem bizarros no Roblox. Jogos que, sinceramente, são bem estranhos e tals. Existem jogos também que deviam ser banidos do Roblox, literalmente. Mas, cara, recentemente eu encontrei uma das coisas mais bizarras do Roblox. Existem jogos no Roblox que literalmente perguntam se você joga Roblox. Sim, galera, eles literalmente perguntam para jogadores de Roblox se eles jogam Roblox. E eu sei que isso daí parece ser algo bobo e tals, não parece ser tão importante. Mas, na verdade, galera, isso daí é bem bizarro, tá bom? Porque, mano, sinceramente, eu até poderia falar que não é nada demais isso daí. Mas, ao entrar dentro do jogo, mano, só acontece coisa bizarra. Eu tô falando muito sério com vocês, mano. Nunca entre nesse jogo. Eu vou entrar agora com vocês. Mas, antes, eu duvido que vocês se inscrevam no canal e deixem o like aí no vídeo com o dedo anelar. E se você conseguiu fazer isso, comenta aí nos comentários Roblox. E a meta de likes para hoje é 5 mil likes. Então, deixa o like. Você joga Roblox? Mano, e, tipo, o jogo em si, galera, parece que realmente ele não tem nada, né, cara? Só que, na verdade, galera, esse daqui é apenas um jogo de vários jogos do Roblox que existem desse tipo. Tipo, existe esse daqui que... Nossa, eu vou ter que censurar demais, mano? Que que é isso? E, bom, ao entrar dentro do jogo, tudo aparenta estar normal. Só que daí você olha para o céu e ele tá diferente. Então, o jogo, ele foi modificado. E, cara, o que será que tem nesse jogo, véi? Eu tô bem curioso. Será que tem algo aqui? Não tem, véi. Beleza. E esse jogo, ele fala a mesma coisa. Ele pergunta se você joga Roblox. Mano, tem muito sangue nisso, cara. Meu Deus. Nossa, não, véi. De novo não, cara. Eu não sei por que o jogador... Ah, não, não, não. Você tá de brincadeira, véi. Eu não sei por que os jogadores gostam tanto de sangue. Cara, cada sala que eu aperto aqui, esse botão, velho, surge mais sangue. Ah, mano, que que é isso, cara? Nossa, véi. Eu não mostro sangue nos vídeos porque é bem, sei lá, estranho. Ó, aqui não tem, véi. Nossa, que beleza, cara. Aqui é apenas um lugar normal. Cara, deixa eu abrir esse lugar daqui e... Opa, não tem nada. E aqui, será que tem? É... não. Se você joga Roblox, entre nesse jogo. E, mano, que que é isso, véi? Ah, não, véi. Fui trollado. Dei até um dislike. Não, mentira. Vou dar like. Quando você joga Roblox. Oxi, que nome é esse? E, cara, aqui tem literalmente um cara jogando dinheiro no vaso. Oxi. Eu não sei o que que é esse jogo. Não sei o que que ele quis dizer. E esse jogo daqui, ele disse a mesma coisa. Quando você joga Roblox. Ó, aqui, ó. Roblox. Não sei o que eu tô falando, cara. Aqui tem um computador que tem... Roblox. E, mano, o que que é isso, véi? Tem um noob aqui e tem outro noob. Ó, o que é doido? Será que eu posso entrar aqui dentro? Não, não posso. Tem também uma árvore de Natal, cara. Beleza, beleza, beleza. Esse jogo eu não gostei, não, véi. E, cara... Eu tô num carro, véi. Beleza. Esse jogo daqui é bem aleatório, tá, galera? Inclusive, tem esses zumbis aqui também, que estão todos andando juntos. Enquanto isso, tô andando aqui com o meu carro, né, véi? Beleza. É um Toyota. E, mano, peraí. Tem um zumbi vindo aqui. Pera. Tem dois zumbis, mano. Eles estão vindo até mim, cara. Meu Deus. Os zumbis estão vindo até mim, cara. Oxi. Esse daqui tá dançando, é o quê? E aí, galera. Beleza. Nossa, véi. É o tanto de zumbi, cara. Ó, a galera tá vindo aqui. Toma. Mano, acho que só tem, galera, um jeito de escapar disso daqui, galera. Adeus. Quando o Roblox foi feito? O Roblox foi feito em 2006. Quem fez o Roblox? Mano, foi o David Bazook, beleza? Então, vou vir aqui. Qual que é o item mais estranho que lançou em 2017? Foi o antro. O antro é mais ou menos isso que vocês estão vendo agora. É muito estranho. E isso daqui é literalmente um pergunta e resposta do Roblox, né? Cara, beleza. Qual que é o nome do Roblox? É Roblox ou Roblox? E o nome desse jogo do Roblox é... O fim do Roblox. Mano, isso daqui é literalmente o Roblox antigamente. Nossa, véi, que tope, cara. Pra você que não sabe, esse daqui é o Roblox antigamente. Ó, chega aqui, olha só. Toma, véi. Ai, que susto! Meu Deus! Mano, vocês não fazem noção do susto que eu tomei. Mano, ele tá literalmente aqui atrás. Toma. Ó, ele tá exatamente ali. E, mano, inclusive aqui tem um foguete, cara. Mano, vou vir aqui nesse foguete, véi. Será que eu posso decolar? Nossa, eu tô voando, cara. Que isso? Nossa, eu tô acima das nuvens, mano. Que lugar bonito, né, cara? Eu tô quase chegando aqui na minha casa, tá bom? Que no caso é a lua. E, mano, esse bloco número 7, ele constrói blocos. O que acontece se eu construir aqui agora? É, nem funciona. E, mano, eu voltei aqui pro lugar que eu estava, né, cara? Beleza. Galera, tem um cara me esperando aqui, né, véi? Beleza. Ha, ha, ha. Nossa, que risada feia, né, cara? Era pra ser uma risada do mal e tal, mas beleza. Toma. Aí, cara, agora vou me vingar de você, mano. Hi, hi, hi. E o nome desse jogo daqui é Sobreviva ao Fim do Roblox. Mano, por que a galera gosta tanto do fim do Roblox, véi? Eu não sei. Oxi, que isso? E, mano, tem os jogadores aqui e tal, os que eu tô percebendo, véi. Mano, é o cara SUS. Olha isso, galera. SUS. Cara, aqui é a loja de conveniências. Eu posso comprar refrigerante. Aí, galera, peguei um carro, mano. Que... Oxi. O que tá acontecendo, véi? Que isso? Quê? E aí, cara? Mano, eu vou derrubar esse cara. Ah, não dá, véi. Pera, mas se eu pegar um carro, eu posso empurrar ele? É o problema agora, mano, é encontrar um carro. Galera, eu vou pular. E, mano, o que aconteceu com o parque? Que isso, véi? Nossa, mano, o parque tá caindo, véi. Eu vou ajudar, mano. Vai lá, cara. Olha isso daqui, galera. O parque mesmo caindo, ele tá girando. Bora lá, parque. Se você for cair na água, eu também caio, tá bom? Dá pra entrar aqui dentro, cara. Nossa, que diversão, né, cara? Eu tô aqui no parque. Só que o parque está caído. Encontrei o jogador. E, cara, beleza? Mano, aonde você tá indo, cara? Me explica. Olha o rosto dele, cara. E, cara, eu tô aqui, olha só, no... Em cima de um carro, né, cara? Beleza. Eu tô andando aqui, galera, com estilo, tá bom? Oxi, eu fui teleportado, que isso? Ah, galera, espera por mim, espera por mim. Aí, bora. E aí, cara, beleza? Inclusive, ali nós temos um avião. Ah, cara, vou sair desse carro, mano. Eu mesmo aqui, cara, vou atrás do meu avião. Nossa, véi. Que isso? Mano, o lugar aqui inteiro foi destruído. Meu Deus do céu. Vou trabalhar aqui no escritório, mano. Que lugar bonito, né, véi? É feito no céu aberto e tal. E isso sim que é trabalhar com conforto. Enquanto isso, cara, tô dançando aqui. Beleza, mano. Esse jogo daqui, a cada segundo, eu pulo mais alto. É, é literalmente isso. E, cara, eu encontrei esse jogo fazendo essas pesquisas duvidosas, né, cara? E, cara, eu tô percebendo que eu tô pulando bem alto. E, mano, deixa eu vir aqui nessa partezinha azul, cara. Inclusive, eu tô vestido de Roblox, né, cara? É, galera, eu sou o Roblox. Só que não, né? Eu tô mentindo. E depois o Roblox fica bravo com eu, né, cara? Ó, é só brincadeira. Eu acho bem difícil dele ficar bravo. E, mano, já tô pulando aqui, galera, bem alto, véi. Meu Deus do céu. Tem outros jogadores aqui também. Tem o Nutella, véi. Que isso, véi? O cara tem o nome da Nutella, né, véi? Beleza. E, cara, olha só o tanto que eu tô pulando, véi. Nossa! E, mano, você sabia que o Roblox, antigamente, ele se chamava Dinablox? É, eu não sei por que eu falei isso, tá bom? Mas, fique sabendo disso. Se inscreve no canal e deixa o like aí no vídeo. E agora selecionei um desses vídeos pra você estar vendo. E até mais.